Ana Luiz. Zinho, qual o teu posto na mente em relação à política? O que você está achando da política aqui em Goiânia? Eu acho ainda que a política de Goiânia precisa adotar uma postura muito mais de apresentação de planos, de propostas para o município do que necessariamente ficar focado em questões de ficar acusando o deputado. Então, o Dato A, o Cândido B. Acho que a gente tem que sair desse lugar. A gente já está há muito tempo atrasado. Eu acho que é o que a população quer ver, são propostas. E não necessariamente a vida pessoal da pessoa sendo colocada, se a pessoa é ladrão, se a pessoa é assassino, se a pessoa é fricçoso. Eu acho que o que interessa para mim como cidadão goianense é que os prefeitos apresentem seus planos. E eu senti, pelo menos foi um sentimento meu, que como sempre a política adotou essa postura de ficar acusando um ao outro. E o que interessa a nós, que são planos concretos, não coisas genéricas, como dizer, eu vou ajudar a educação, eu vou ajudar a saúde. Como vai ser ajudado? Qual é a proposta? Quais são os indicadores? Quais são as propostas de indicação para isso? Eu acho que a primeira coisa que deve ser mudada, e ainda nesse momento, para mim, não foi mudada, foi a apresentação de planos concretos, e não ficar só personalizando ou acusando as pessoas. Acho que a população já está cansada disso, e essa política continuou. Para mim, ela foi uma política morna de ambas as partes. Não apresentou assim, de forma consistente, planos para a área de educação. Ah, sempre dizem, eu vou investir em educação, vou investir em cultura, vou investir em saúde. Mas em que, propriamente, digo? Como é que está sendo? Quais são os planos? A viabilidade desses planos, a gente ainda não alcançou esse nível na política goianense, não. Dizinho, você crê que os candidatos, tanto a prefeição quanto os vereadores, eles estão investindo mais no marketing de... Pessoal. Pessoal, a questão também das caminhadas em si, do que das próprias propostas? É, espetacularização, né? A espetacularização da política. A política vira um grande espetáculo, né? Mas que de substância não tem poucas coisas, né? Então fica naquela coisa de... Eu boto meu carro, faço uma carreata maior, eu coloco mais gente, eu apareço mais no Facebook, eu apareço mais no blog. Na verdade, isso não... Isso é espetáculo. Isso é espetáculo da política. O que interessa, eu acho que deveria interessar para as pessoas, é o que de concreto, o que de viávelmente econômico, eu posso fazer para a minha cidade. Quais são os planos concretos? Eu acho que a gente ainda está nesse processo de espetáculo da política. A política virou um grande palco de espetáculo, de carreatas, de uma série, mas que de concreto, é o tempo que eu tenho mais na rádio, é o dinheiro que eu tenho mais para poder financiar determinada minha visibilidade numa carreata, enfim. Mas eu acho ainda que a gente precisa sair desse espaço da política em quantos espetáculos, né? Carreatas, de polícia e de propostas. Você, por ser um dos representantes da cultura em Goiânia, o que é que você acha das propostas desses candidatos para a cultura e atualmente os investimentos empregados nesse setor, no município? Nesse setor. Olha, eu acho ainda que enquanto eles, pelo menos os três qualidades, se colocaram como proposta de introduzir o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e o fundo, pelo menos nesse sentido, eles estão se propondo a isso. só que essa discussão foi construída quase como uma proposta de divulgar durante o período. Ninguém chamou antes, ninguém discutiu esse plano antes. Aí quando começa a divulgação da campanha, aí chama a gente para discutir o plano, quando isso deveria ter discutido antes. E eu acho que um gestor, que é o equicandidato a gestor, ele tem que apresentar o plano e não no período eleitoral chamar as pessoas para construir o plano. Isso é um contrasenso. Eu como, a pessoa como gestor deve apresentar um plano e não no período eleitoral chamar as pessoas para construir. Porque se você faz isso, cria uma impressão que é muito mais, de novo, de espetacularização, de chamar para dizer que está construindo um plano do que a apresentação. E do meu ponto, isso mostra ainda uma certa fragilidade de gestão. Porque esse plano deveria ser apresentado e não ser chamado durante o período de eleição para chamar as pessoas para apresentar. Acho que o gestor já deveria ter construído isso, pelo menos um ano atrás com a comunidade ou com as pessoas e depois apresentar. E não se aproveitar de um período eleitoral para chamar as pessoas para discutir um plano de cultura. Apesar de que as intenções são boas. Mas isso, de novo, vira... Em cima da hora você chama a classe artística, eles estão chamando a classe para discutir o plano, quando isso já deveria ser proposta de governo. E não está se discutindo isso. Então, ainda assim, e aí passa essa impressão que é só um momento para dar visibilidade. Ah, vamos chamar todo mundo para discutir um plano. Pô, porque não começou isso um ano antes, ou no janeiro, para ter embasamento para apresentar para a população um plano e não estar discutindo no período de eleição. Entendesse? Aí...